Fala galera ligado no canal dos PIC, hoje eu tô aqui no sítio cercado, especificamente na frente da loja da Valley High, que é uma loja que tem um skate park né, na frente, dá uma olhada, tem vários obstáculos, tem essa borda aqui que eu tô sentado que eu vou dar umas manobras aqui em cima, bom é isso, vem comigo que hoje vai ter muito skate. Bom, é isso galera, tô ali no mercado né, buscar uma velinha pra passar na borda aqui, né, pra deslizar. Galera, passando aqui pra lembrar vocês que tá rolando cupom de desconto lá no site da Urbanize, que tá aqui embaixo, usando o meu cupom Peralta, vocês têm 10% de desconto na primeira compra, então corre lá. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Eu não sabia. Aí eu passei aqui em Lais Rio e ele falou, cara, para nós falar por aqui. Demorou? Uma, duas, três, consegue. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, chegou aquela hora, né? Que os guris gostam. Olha as fotíferas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem, mano. Tchau, tchau. Dentro, nós da Pentex aqui, né? Bom, vou mostrar para vocês agora como se dirigir. É isso, vou mostrar para vocês. Diz que joga. Eita porra, começa. O bicho é ruim. O bicho é ruim. Como é que é? Não, não, não. O bicho é suado. Olha lá, junto ainda. E a pista? Olha lá, na rua, ele não vai ajudar, ele falou. Olha lá, olha lá. Operata, operata. A gente deu o enterro carro. Olha lá. É isso, galera. A gente foi ali na sala de jogos. Deu uma brincadinha ali, né? No de carros. Agora a gente vai direção ao solo de baixo lá. Cadê o carro lá? Na verdade, agora a gente vai no solo de baixo para não descer para ir para casa, né? Não tem mais o que fazer. A gente já fez o rolê. E eu acho que a gente tem que pegar o elevador aqui, ó. Só uma rapidão. Tem que pegar o skate no shopping, vocês sabem disso. A gente tá fazendo isso aí só para dar um salário. Aqui não tem a sair, né? O mais puro açaí. E agora o que eu achei? Ele que vai pagar. Escolhe. Valeu, maker. O João das fotos aí patrocinando açaí. O mais puro açaí. O bicho do João é regado, mano. Tá maluco? É, 30% açaí e o resto é tudo açaí. O meu 100% açaí. É isso, né, galera? Esse foi o rolê de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Curte, comenta, compartilha, manda para o seu amigo. Maratona os outros vídeos aí do canal, do Speak. E é isso. Até o próximo vídeo.